Oi pessoal, tudo bem? Liliane, diretora pedagógica da creche Maria Mãe da Providência. Vamos iniciar mais um ciclo da nossa coordenação em foco e dessa vez nós vamos falar sobre avaliação. Iremos utilizar o livro da Jussara Hoffman, Avaliar para Promover as Setas do Caminho, e a nossa unidade vai falar para vocês um pouquinho sobre os rumos da avaliação neste século. Aproveitem, espero que gostem e até mais! Olá, eu sou o Marcel, sou psicólogo e faço parte da equipe multi da Maria Mãe da Providência. Venho trazer o conceito da avaliação classificatória, conhecida também como avaliação tradicional. Nas práticas avaliativas tradicionais, ela se fundamenta na competição, no individualismo, no poder e também nessa relação arbitrária existente entre o professor e aluno, entre os próprios alunos e também entre os próprios professores. Essas práticas tradicionais, elas se fundamentam naquilo que dá para provar por meio de notas, então é o que é comprobatório. Então, os resultados obtidos nessa avaliação definem a aprendizagem daquela criança. E, nesse caso, os comportamentos e as atitudes dos alunos servem para explicar ou justificar determinado resultado em um espaço de tempo. Então, nesse caso, a avaliação, ela busca se voltar para o passado, para relatar e explicar o presente. Isso seria a prática avaliativa tradicional. Bom dia, pode se sentar. Abre o livro de matemática na página 50. Nossa, mas pera, deixa de sentar. Vamos lá, não estamos aqui para brincadeira não. Vocês estudaram a tabuada? Porque é o dever de casa, né? Decorar a tabuada. Amigo, vamos começar com você. Quanto é 2 vezes 2, amigo? 2 vezes 2, amigo. Oito. Errado. Se tivesse decorado, sabia. Vão pensando aí. Vão pensando. Porque eu já vou com a outra pessoa. Josiane, será possível que você não se acerta, menina? Quem fez isso? Vamos, Josiane. Hora de você ficar de castigo. Você sabe que tem que respeitar a professora. Falta de respeito. Stephanie, vamos dar um exemplo para essa turma, Stephanie. Sei que você decorou a tabuada. Quanto é 2 vezes 9, Stephanie? Dezoito. Parabéns. Continue se esforçando. Olha que exemplo de menina. Decorou direitinho o que foi pedir. Você precisa ir ao banheiro? Não. Não. Você acabou de chegar, você já quer ir ao banheiro? Estudar você não quer. Mas que está de gracinha assim, não é? Vamos lá. Vamos ver se vocês vão merecer ir para o recreio. Natália. Quanto é 2 vezes 4, Natália? Vamos ver se você decorou, Natália. Ou você ficou só bem o revistinho de moda, Natália. 2 vezes 4. 5. Como previsto. Não decorou. Vamos. Quem está queimando nessa sala? Será possível? A gente se esforça para ser uma boa professora, para que essas crianças decorem e eles nada. Nossa, um conteúdo tão fácil desse. Era só decorar e esse garoto não decora. A Milton, nota 0 em matemática. Será possível que não consiga acertar uma questão? Não. Desse jeito não dá. Eu me esforço tanto para ser uma boa professora, para passar o conteúdo. Ele só tem que decorar e não consegue. Olha a diferença da Stephanie. Nota 10, Stephanie. Essa menina decora tudo que eu passo. Josiane. Só sabe fazer bagunça. Mas mesmo assim ainda tirou uma nota 5. Bem relevante. Né? Nossa. Qual a dificuldade de decorar um conteúdo? Desse jeito não dá. Professor não é valorizado. Nossa, difícil. A ação avaliativa diagnóstica. Ela é realizada no início do processo de ensino-aprendizagem. Ela tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, as aptidões e as competências de cada aluno. Para servir como uma oportunidade de organizar o processo de ensino-aprendizagem voltado a essas situações que foram identificadas. Seu objetivo é identificar essas características da aprendizagem de cada aluno com a finalidade de escolher um tipo de trabalho mais adequado para alcançar essas características. Esse tipo de avaliação diagnóstica, ela tem o seu papel de detectar as dificuldades de aprendizagem de uma forma mais precoce, não deixando isso se prolongar. Principalmente para conhecer também as aptidões, os interesses e as competências de cada aluno. Como um pré-requisito mesmo para pensar em futuras ações pedagógicas. Bom dia, crianças! Bom dia! Não é com vocês? Sim! Hoje nós já vamos falar sobre a... Quem é que adivinha? Água! Água! Muito bem! Vamos falar sobre a água. Cada aluno tem o apoio e o papel, beleza? O que eu escrever no quadro, você escreve no papel, tá bom? Tá bom! Vamos lá! Pela da água. Hoje é que dia? Não sei, tia. É dia 23. 23! De setembro. Pronto? Olha essa caligrafia, hein? Água. H2O. Tem dois O? Serve para que água? Para beber. Beber. Lavar as mãos. Tomar banho. Ah! Limpar a casa. Lavar a casa. O que mais? Fazer a comida. Ah! Molhar as plantas. Muito bem. Tirar a roupa. Sim. Que coisa chata, né? Não tá gostando de escrever, não. Não tô gostando de escrever, não. Não tô gostando de escrever. A gente não vai fazer, não? Sim. Isso é uma história. Isso é uma história. Essa professora nem sabe falar. Isso é uma história de escrever. É. Ela não está gostando de escrever. O que eu perdi? Hum? A coleguinha sabe contar uma história da água. Hum? Da água? Ela sabe cantar a música, ela falou. A Jóia. Hum? E tem uma? Ela também faz a gente aprender. A música é história. A gente não quer escrever isso aí. Não, tá bom. Vai, Laquel. Sua vez. Era uma vez, uma nuvem, que ele via sozinha lá no centro. Aí, um dia, apareceu um avião. E ela queria virar um avião. Não conseguiu. Depois, ela viu um pássaro. E não conseguiu virar um pássaro também. Depois, ela viu uma pipa. E não conseguiu virar a pipa. Aí, ela começou a chorar, chorar. Ela ficou muito triste. Aí, começou a nascer um tom de plantinha, plantinha. E ela entendeu que não era larga. Não era tristeza. Ela tinha que chover para as plantinhas nascer. E ela ficou tão feliz. Mas, tão feliz. Não foi mais triste. E as plantinhas ficaram lindas. Que legal. Que legal. Que legal. Agora, você vai falar uma coisa aqui. Joyce, se você quer falar alguma coisa. Você falou que sabe. Não, não. Eu só canto a música. Vou cantar a música. Claro. Eu vou cantar. Vou cantar a música. Vou cantar a música aqui com a minha colega. Aham. Olha, olha, olha. 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 Luciana. Luciana. Não sei a música. Não sei a música. Conhece outro. Conheço outro. Vamos lá. A água, quando está no céu, é nuvem. Mas, se você ouvir um trovão, camufu. A chuva vai cair, vai cair, vai cair. A chuva vai cair, chuva. Isso é bom, Lungana. Lungana. Eu gostei da música dela. Um beijo brilho nos seus olhos. Maria é o selo da chuvinha. É assim. Cai chuvinha neste chão. Cai chuvinha, vamos gravar a nocação. Nossa, vocês estão inteligentes, hein? Uma pergunta. Vocês gostam de aprender assim ou assim? Assim. Com música? Sim. Com história? Sim. Quando vocês falam? Sim. Então, tá bom. Se prepara que esta semana tem muita coisa, hein? Parabéns. Crianças, vamos fazer um novo de silêncio agora. Que a professora vai curtir a ajuda de vocês, tá bom? Nossa, eu não estava preparada para isso tanto de atividade que esses meninos falaram hoje. Que mais, né? Que mais, né? Que a professora tem que estar se reinventando, tem que estar estudando o tempo todo. Ó, sério. Sério. Ó, nem escreveu nada. Se não tiver que se reinventar, professor, faça a batida dessas crianças, viu? Porque todo dia é uma novidade. Olha o tanto que essas crianças falam hoje. Tem atividade para a semana inteira. Agora eu vou ter que ler o currículo. Que fala bem aqui, ó. Imaginação, criatividade, experiências para deixar as crianças protagonistas do conhecimento, participar das aulas. Vou ter que ler esse livro que tem me avaliar para promover. Porque as coisas mudam tão rápido que se eu não melhorar a minha prática, como é que vai ficar? As crianças estão demais, estão aprendendo cada vez mais. Mas, uma coisa eu tenho certeza, que de hoje em diante vai melhorar as coisas. Certeza. A avaliação mediadora possui um caráter interativo e intersubjetivo da avaliação. Dando importância ao diálogo entre todos os atores que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Tanto as equipes de sala, as crianças, as famílias e toda a comunidade escolar. Nesse caso, fortalecendo essas relações interpessoais. Então, avaliar para promover significa compreender a avaliação em serviço à aprendizagem. Então, nesse caso, da melhoria da ação pedagógica. Então, visa a promoção moral, intelectual e o desenvolvimento integral de todas as crianças. O professor, ele assume um papel de incentivador, de esclarecedor, de organizador do processo de ensino-aprendizagem. Da ação, principalmente das experiências significativas de aprendizagem. Então, o seu compromisso é de agir de forma refletida. Criando e recriando as ações pedagógicas a partir da observação e dos conhecimentos de cada um dos alunos. Bom dia, crianças! Bom dia, tia! Tudo bem com você? Tudo bem! Como foi o fim de semana? Tia Cris! Eu fui no cinema! Ai, que legal! Eu fui no museu! Ai, que coisa legal! Ai, eu falei! Eu tô na loja com a tia! Nossa, gente! Eu fui na casa da minha tia! Ai, eu fiquei em casa! Vamos cantar uma música? Vamos! Quem vai escolher a música de hoje? Eu, Tia Cris! Posso? Pode, Andréia! Eu quero a música da Borboletinha! Então, vamos cantar a música da Borboletinha! Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chão com mate, para a madrinha, poti-poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Agora, só mais uma musiquinha, porque a tia tem uma coisa bem legal para falar para você! Eu quero escolher uma, tia! Qual, Andréia? Ai, eu gosto daquela que põe a mãozinha para trás! Ah, não é, tia? Ah, não é, tia? É! Então, vamos cantar a mão! Vamos lá! Aonde está, aonde está a minha mão? Estou aqui, estou aqui! Aonde está, aonde está a outra mão? Estou aqui, estou aqui! Como vai você? Eu vou muito bem! Eu já vou embora! Eu já vou também! Tchau! Quem sabe o que é isso aqui que está no braço da tia? Eu sei, tia! O que é, Thais? É um relógio! Igual na minha mãe! Igual na minha mãe! Igual na sua mãe! E o que a sua mãe olha nele? As horas, tia! Hum, e para que ela olha as horas? Para poder trabalhar! Ah, claro! Tem na casa! Ah, eu posso ver também! Lá está até na parede! Nossa, que legal! Olha, o relógio serve para a gente olhar as horas, né? Por quê? Porque a gente tem horário para fazer certas coisas durante o nosso dia! E hoje a tia vai falar para você sobre a rotina! Quem sabe o que é a rotina? O que é a rotina, tia Cris? É quando se faz todas as coisas, tia? Sim, Thais! É quando se faz todas as coisas! A tia vai falar para você sobre a rotina da nossa creche! Legal, tia! Mas só que vocês vão me ajudar a falar da rotina! A tia vai mostrar para vocês essa plaquinha! E a gente vai falar da rotina juntos! Tá juntos, tá bom? Tá bom! Quem sabe o que é isso aqui? Eu sei, tia! O que é a rotina? É uma rodinha, né? É uma rodinha! Que nem a gente está fazendo agora, né? Hum! E depois da rotina, a gente vai ao banheiro, né? Isso, tia! E depois que a gente vai ao banheiro, a gente faz uma atividade ou... O que é isso? Assistir televisão, a tia! Hum! A gente faz um filme! Eu não sei nem o filme! Eu não sei nem o filme! Isso! Eu não sei o filme! Ou então, a gente... Ah, ela vai cantar músicas, né? E depois que a gente faz as atividades, canta música, parque... A gente faz o quê? Vamos dormir, Delícia! Essa hora eu não gosto! Eu já tenho dor! Eu gosto! Depois que a gente dorme... Ô, Lula, vamos dormir! E acorda! Vamos dormir! Para tomar banho, né? E depois que a gente toma banho, a gente janta e está na hora de ir para a casa, né? Então, isso é rotina! Então, crianças, gostaram de aprender sobre a rotina? Eu gostei! Então, amanhã tem mais coisas, tá bom? Tá bom, Tia! Eu estava aqui pensando como é importante o diálogo entre professor e aluno, a aproximação entre eles. Devemos valorizar os erros e as dúvidas que cada um traz, porque a partir disso a gente consegue observar e investigar cada um. Quanto conhecimento existe nesse currículo? Quantos objetivos de aprendizagem que nos proporciona atividades que têm intencionalidade para a gente trabalhar com cada um deles e esse livro avaliar para promover. Nossa! Muito rico! E é muito importante para a gente poder fazer o R em dia. Agora, eu vou pegar o meu diário de bordo e anotar tudo o que foi aprendido hoje na rodinha. A Andréia, como desenvolveu a oralidade dela. E a Anésia, como a coordenação motora dela. Ótima! Nossa! E a Thaís? Gente, a Thaís chegou, nem falava. E como ela está participativa agora. E a Luciene? Nossa, a Luciene era tão retraída. Ficava tão no cantinho dela. Agora, está toda participativa, comunicativa. E a Ana Paula, que me abriu a boca para falar oi. Agora, já conversa, já canta, já participa. Ai, gente, como é importante, hein? O conhecimento compartilhado entre o professor e o aluno. Como é importante o professor dar voz ativa para os alunos. Ai, eu estou encantada com essa forma, com esse ensino mediador. Quanto conhecimento, viu? Ainda bem, né? Porque a educação avançou e muitas coisas foram mudadas. Muito bom! Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, eu sou a professora Daniela Souza, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E hoje estou como formadora na EAP. Minha conversa com vocês hoje é sobre avaliação. É uma conversa com os nossos colegas professores, umas creches, Santa Maria e Gama. E a nossa conversa hoje vai ser de dez minutinhos, mais ou menos, né? E vocês pediram para eu conversar sobre essa questão da avaliação. O sentido da avaliação, principalmente para as crianças pequenas e bem pequenas na creche, de zero a três anos, também na educação infantil, né? Algumas creches atendem quatro e cinco anos. Mas, de um todo, a essência do ato avaliativo, dentro de uma perspectiva que a Jussara Hoffman traz e outros autores, como a professora Benigna Vilas Boas também traz, a essência da formação no processo avaliativo serve para qualquer etapa, para qualquer modalidade, serve para a educação básica, serve para a educação superior, porque a avaliação, com a sua essência formativa, não muda, porque se muda de uma etapa. Então, acho que o importante da gente pensar, num primeiro momento, é que a avaliação, ela tem uma gênese, né? E essa gênese, na perspectiva da Jussara Hoffman, eu vou trazer aqui porque é o livro que vocês estão lendo, né? Avaliar para promover. Então, essa gênese é uma gênese de uma avaliação processual, de uma avaliação contínua, de uma avaliação que retroalimenta o planejamento, de uma avaliação que analisa possibilidades, de uma avaliação que não classifica, não é verdade? De uma avaliação que não exclui, que não deixa a situação ou o sujeito em processos de desigualdade. Então, é dessa avaliação que a gente está falando, é nessa perspectiva de avaliar que a gente está falando. Em um primeiro momento, é muito bom discutir por que a gente dificilmente consegue avaliar sem uma perspectiva classificatória, né? Até porque, geralmente, quando a gente pensa em avaliação, a gente a pensa em prova, não é verdade? E aí, a gente precisa separar uma coisa da outra, que são instrumentos avaliativos, procedimentos avaliativos e o papel da avaliação como um processo. A avaliação, ela é um processo, ela não tem fim no instrumento, não é verdade? Ela, na verdade, é demandada por uma gênese, por um fundamento, ou por fundamentos que tenham a ver com a concepção mais crítica da educação, com a concepção mais humanizada da educação. Então, quando a gente for falar de avaliação, a gente precisa saber de que avaliação que a gente está falando, né? Porque eu posso avaliar formativamente, eu posso avaliar classificando as pessoas, os sujeitos, eu posso avaliar numa perspectiva punitiva. Então, de que avaliação que eu estou falando? Eu estou falando de uma avaliação para as aprendizagens, né? E a Hoffman fala isso aí no capítulo dela, no primeiro capítulo da avaliação para as aprendizagens. Eu preciso avaliar para promover aprendizagens. Então, a avaliação é um meio que eu utilizo, que eu utilizo, uma estratégia que eu utilizo, para que as aprendizagens sejam promovidas por meio dessa avaliação. E aí, a gente vai precisar pensar, como é então que é tão difícil, porque é então que é tão difícil avaliar formativamente, avaliar para as aprendizagens no Brasil, por exemplo? Por que que no Brasil a gente tem uma dificuldade, a gente liga a avaliação diretamente a uma questão punitiva, classificatória, desigual, avaliação de medida, um olhar de medida? Por que que a gente faz isso? E aí, a gente pode entender, porque as questões sociais, a escola, ela está inserida, a creche, ela está inserida numa sociedade, a escola está inserida numa sociedade, e essa sociedade tem seus princípios e tem seus valores. No caso da nossa sociedade, nós estamos numa sociedade capitalista, organizada politicamente por classes, economicamente, socialmente por classes, em que alguns valores são muito difundidos na nossa sociedade. Então, o valor do julgamento, o valor do erro, o valor da medição, não é verdade? Você vale o que você tem, você vale o que você ganha. Então, esse sentido de valer, de monetarizar as pessoas e as situações, é uma situação de avaliação de medida. Então, quando você entra num Uber, por exemplo, e você depois tem que avaliar a corrida, então você vai avaliar por critérios, quais são os seus critérios avaliativos, se o carro estava limpo, se o motorista não correu, se você não passou nenhum susto, se você foi bem atendido, então por aí você vai colocando ali as estrelinhas no Uber. Então, percebam que os nossos valores de sociedade, os nossos valores morais e todos os nossos valores, em muita medida, colaboram com o nosso processo de avaliar. E aí, dentro da escola, como é que isso funciona? Na escola pública, a nossa natureza do ato educativo, a natureza do ato educativo na escola pública, tem também uma função social, não é verdade? E essa função social é de emancipação dos sujeitos. Diante disso, a avaliação não deve empatar esse processo de emancipação. Mas, em muita medida, o meu olhar da escola, do docente, do monitor que está ali na escola, do porteiro, muitas vezes é pautado pelos valores da sociedade, não é verdade? Um valor classificatório. Então, a gente começa também a avaliar, puxando aí o sentido de uma avaliação mais de medida, de uma avaliação mais superficial. Eu não conheço a realidade, mas eu estou avaliando. Eu não conheço a vida da pessoa, mas eu já sei tudo o que ela tem que fazer. Então, esses valores vão mexendo com a gente e vão entrando na escola. E aí, a avaliação, em muita medida, ela fica superficial, ela fica lacunada, ela fica incompleta, ela não diz muito para que ela veio. E aí, a gente precisa pontuar essas questões. A avaliação, formativamente falando, ela é uma avaliação que não só coleta dados, ela está para além dos dados coletados. Então, eu estou lá na creche, eu percebi que minha criança de três anos, eu planejei uma atividade para observar se ela está fazendo imitações, se ela está conseguindo trabalhar um pouquinho da imaginação. E aí, eu comecei a processar pelos critérios. Na verdade, eu fiz uma brincadeira lá na minha creche de imitação de uma música. Sei lá, Seu Lobato tinha um sítio. E aí, a criança tinha que imitar os sons dos animais. E, de repente, na hora que falou que Seu Lobato tinha um cachorro, a criança fez outro som. E aí, o que acontece com isso? Em muita medida, eu já coloco uma posição avaliativa quando eu falo que está errado. Percebam que o erro na nossa sociedade é uma coisa muito julgada. As pessoas não lidam com o erro como uma possibilidade de acerto. Elas lidam com o erro como algo punitivo, algo ruim. Na educação, a gente precisa lidar com o erro de uma outra forma. O erro é processo. Ele tem a ver com o meio de aprendizagem, com as minhas hipóteses de aprendizagem. A Jussara fala sobre isso. Então, se a criança tem uma hipótese de aprendizagem, de que naquele momento, aquele som do animal não é o animal que eu estou falando, então, isso já tem que acender uma luz na minha cabeça e falar, eu preciso trabalhar os animais, eu preciso trabalhar os sons dos animais. E não culpabilizar o indivíduo que não soube o som. Entende? A diferença entre coletar dados, eu coletei os dados. Eu sei que ele não soube fazer o som do cachorro. E o que eu fiz, então, para além de coletar esses dados? Então, é disso que a Jussara Hoffman está falando e é disso que a Vilas Boas fala quando a gente fala de avaliação para as aprendizagens. É você, além de observar, de constatar uma realidade, algo fenomênico e aparente que se dá para você, você planejar algo para superar, para promover, para estender, para aprofundar essa aprendizagem. O que acontece em muita medida? Que a gente percebe o equívoco da criança, muitas vezes, e a gente faz um julgamento próprio de cultura, de família, e a gente não replaneja, a gente não retroalimenta. E aí, o nosso olhar tem que ser muito pedagógico, ele tem que ser muito pautado pela competência pedagógica e pela competência também das questões sociais. Em muita medida, eu vou ter um estudante que já sabe fazer todos esses sons da musiquinha, que a gente está cantando ali, mas o fato dele saber fazer todos os sons não diz que as aprendizagens dele estão mais profundas, porque ele também pode estar no processo só de imitação e de não significação. Então, percebam que o nosso olhar avaliativo, ele precisa ser permeado de ação, que eu acho que é o capítulo que a gente está tratando aqui. Eu avalio nesse processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, eu estou agindo, eu estou refletindo e eu estou agindo. É uma praxis mesmo. E eu vou trazendo esse movimento teórico prático para essa essência de promover essa aprendizagem. Então, eu preciso sempre pensar, essa criança de três anos, é esperado que ela emite o som corretamente? Aí eu vou ter que estudar e saber, dentro da lógica das faixas etárias, das filogêneses, das questões típicas e atípicas de desenvolvimento humano, o que seria esperado, de acordo com as pesquisas que já se fizeram na humanidade, para uma criança de três anos. Se, de repente, o resultado dessa criança está para além daquela aprendizagem, ou está bem abaixo daquilo que é esperado, eu preciso acender a minha luzinha de observação e pautar o meu olhar e começar a agir. Então, percebam que a aprendizagem, ela se dá também na zona iminente, né? Vigotes que fala muito isso com a gente, nas possibilidades criadas para se aprender. Então, se eu não avalio numa forma de processo, se eu só avalio no final, ou se eu avalio apenas para medir, ou se eu avalio apenas para coletar dados, ou se eu avalio apenas para julgar e dar um resultado final, percebam que essa aprendizagem vai ficar lacunada, porque eu não vou ter planejado outras possibilidades para que essa aprendizagem seja realizada. Então, basicamente, quando a Jussara Hoffman fala que avaliar é ação, avaliação é ação, é porque ao mesmo tempo em que eu avalio, eu também preciso retroalimentar esse planejamento e apresentar possibilidades nesse processo e tudo isso para promover aprendizagens. Então, eu acho que é isso e eu agradeço vocês esse momento, espero ter contribuído com vocês para pensar essa perspectiva da avaliação formativa e não esquecendo de que eu preciso ter critérios. E os meus critérios estão estabelecidos nos meus objetivos de aprendizagem. Então, ao perceber os objetivos de aprendizagem do bebê, por exemplo, eu consigo planejar e observar se o que ele está fazendo é o esperado, está para além do esperado ou está aquém do esperado. E aí, diante disso, eu preciso possibilitar outras vivências para que ele aprenda. Ou seja, é um movimento cíclico, é um movimento contínuo de avaliação e ação o tempo todo. É isso, gente. Obrigada. Se inscrevam aí no canal EducaDani. Tá bom? Até mais. Qual é o seu nome? Só aqui. Agora eu coloco o garfinho lá na tinta, só em uma cor. E esfrega o garfinho aí. Pronto. Agora eu faço a flor junto. Aqui, só. Vai? Faz mais um pouquinho aqui, ó, menino. Assim, ó. Deu aqui em todos. Vai! E... Isso, não, mané. Agora eu pego outro garfinho. E outra cor. Qual é a cor agora? Que cor é essa? Ficou essa aqui, ó. Ficou essa aqui, ó. Demé! Isso. Agora eu vou calhar. Eu vou calhar para a mamãe. Coloca o sal, garfinho. Tá sujado. Isso. Agora eu pego outro garfinho. E qual é a cor agora? É... Agora faz aqui a amarela e você mistura. Agora mistura tudo. Para ficar o pé. Para ficar outra cor. Para ficar, né? Tudo mistura, mãe. Sim. Duda. Como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? e a ovelha e o sapo e a abelha e o cavalo é isso vai agora passa passa Isadora Esse Luca, tá de dia ou tá de noite? Tá de dia E o que é que tem lá no céu? Vamos falar pra tia Luca o que tem lá no céu hoje? Nuvens Tem o que? As nuvens? Grande ou pequena? Grande e pequena, né? E o que mais que tem lá? Além das nuvens tem o que? Sol Ah, então hoje é dia de? Hoje é dia de sol? Fala pra tia aqui então Hoje é dia de sol, tia Luca É, água Pode colocar Agora vai colocar o tempero aí dentro Agora vai colocar uma cutinha de detergente no seu dedo Não dá o dedo Agora você vai triscar dentro da água Uau Viu que limpou? Legal? E o que que tem que lavar a mão? Quando pega em sujeira tem que lavar a mão pra quê? Pra mão ficar limpinha, né? Aí o coronavírus vai embora, né? Fala tchau E ela nunca sai da coisa Eu vou ver como é que é a coisa Tá bom? Tá bom, amiga? Agora mexe e fala quais são as cutas Mexe com a colher Ah Eu vou mexer com a colher Eu tenho medo esse, tá, mãe? Uhum Que cor é essa? É Marrom Isso E o outro E o outro O escuro Qual é essa cor? Branquinha Branco Branco E essa cor aí é qual? Amarelo Isso E a outra? E essa cor? Vermelho Isso Um beijo Um beijo Beijo Oi, gente O meu nome é Sofia Eu sou do Mataniel Do Mataniel Dois F Sofia O que que você tá achando De fazer os deverzinhos da creche em casa? É Legal Você tá gostando? Não Qual são os deverzinhos que você tá fazendo? O que que você já fez? Da Emília Você dançou? Dançei Amarelinho Que mais Desenho Desenho Você desenhou o que? Eu desenhei Aquela frutinha Morango A fruta mais Esse aqui eu gosto E a fruta que eu gosto É Ata Ata Também É Qual que você gostou mais de fazer? Todos Todos? Não teve nenhum preferido? Não Todos Todos? Todos É Faz um desenho aí Para a tia ver O que que você tá desenhando? Qual é esse desenho aí mamãe? O que é isso? Fala pra mamãe Uma perna É uma perna Uma pessoa aqui Quem é essa pessoa? Essa pessoa É Essa pessoa É Todas as famílias que tem dentro dela É Deixa eu ver se o desenho foi bonito Olha só Falta fazer Uma coisa aqui E aqui E aqui É É O que que você vai fazer aí? Peraí Que vocês vão ver Quando eu De novo Muitas vezes Pensamos que A educação infantil É somente um cuidado Porém As atividades propostas Elas são baseadas Num documento Num currículo Em movimento do DF E aí Com referência Nos campos de experiência E cada campo Tem os seus objetivos De aprendizagem O seu desenvolvimento Os professores Eles propõem As atividades Para que as crianças Possam alcançar Esses objetivos Eles avaliam De maneira contínua Em todo o processo educativo De forma Intencional Mediadora Tendo um Um eixo integrador O educar O cuidar Brincar Interagir com as atividades Lúdicas Elas são criativas Elas são inovadoras Então assim Busca sempre ouvir A criança Entender a sua realidade A sua complexidade A sua complexidade E mesmo nesse momento De aulas remotas Eu observo Que meu filho Ele está se desenvolvendo Porque ele é o protagonista Da aprendizagem dele As atividades Que são desenvolvidas Que pedem Para ser desenvolvidas Em casa Quem realiza É ele Ele é o protagonista De tudo Que aquilo Que ele desenvolve Então ele tem Os campos de experiência Estão realmente Sendo desenvolvidos De acordo com as atividades É ele Que está aprendendo É ele Que se está desenvolvendo E eu vejo isso Tanto como mãe Como professora Eu vejo que aquilo É o objetivo E ele está sendo atingido Então se ele Está sendo atingido Eu posso dizer Que a avaliação Está acontecendo E que a aprendizagem Ela está sendo significativa Está tendo Uma ação reflexiva Diante de uma avaliação Mediadora E parabenizar vocês Da creche Maria Mãe da Providência O belíssimo trabalho Que vocês fazem Sempre fizeram Porque eu sei Eu tenho O meu filho Mais velho De seis anos Que estudou Aí no tempo Que era Presencial E o aluno Era o que? Protagonista Meu filho Era protagonista Da sua aprendizagem O meu filho Vivenciava Tudo na prática Então Uma pintura Era ele que fazia Não era o professor O professor Eu tenho aqui Um violão Que ele fez Eu sei Que foi a professora Que cortou o violão Mas quem pintou o violão Foi ele Eu tenho uma tela De pintura Que eu sei Que foi ele Que pintou todo Né? Então assim Sempre Sempre na Maria Mãe da Providência A criança O aluno Ele foi Protagonista Da sua aprendizagem E hoje Não está deixando De ser As atividades Que vocês propõem É para o aluno Fazer Para a criança Fazer Então eu coloco Meu filho Para lavar Aprender A lavar As mãos Eu coloco Meu filho Para regar A planta Eu coloco Meu filho Para brincar De pique-esconde Eu coloco Meu filho Para fazer O jacarezinho Da história Que teve Ele ouviu O uivo De um cachorro E falar assim Mamãe É do lobo Mal Da historinha Que foi contada Para ele Então assim Isso está aqui Ele está sendo Protagonista Da aprendizagem Dele Ele está aprendendo E vocês estão De parabéns Muito obrigada Foi um prazer Estar aqui Com vocês Espero muito Ter trago Essa minha experiência E só tenho Agradecer A todos vocês Olá amigos Professores Eu sou a Dália Trabalho na Maria Mãe Da Providência E mais uma vez Estamos concluindo Um vídeo De formação E trouxemos Um tema Muito importante Para a nossa prática Enquanto Educadores Que é A avaliação E aí nós tivemos Uma linha Do tempo Onde falamos Sobre A avaliação Classificatória Eliminatória Que muitos De nós Vivenciamos Em nosso Aprendizado Na escola No ensino Fundamental Que foi Muito Complexo Por muitos E muitos Anos E aí A educação Infantil Ela tem Tornado Essa prática Cada vez Mais Transformadora E aí nós Tivemos A fala Da nossa Especialista Que é uma pessoa Que estudou Muito Sobre esse Tema E falou Muito bem Sobre todo Esse caminho Que nós Percorremos Para chegar A falar Sobre a avaliação De uma outra Maneira Então nós Temos aqui O nosso Currículo Da educação Infantil Que propõe Uma avaliação Emancipatória Que vê a criança No seu todo Na sua integralidade Como protagonista Como agente ativo E o professor Ele acaba Que é um mediador Ele vai fazer Parte desse processo Ele vai trazer Melhorias Para aquele aprendizado E a Jussara Hoffman Que é uma grande Pesquisadora Desse tema Da avaliação Então nós Hoje Vivenciando O isolamento Social Tivemos Uma grande Surpresa Vimos O quanto Podemos Fazer Uma prática Criativa Que A criança Possa Aprender Com Qualidade As atividades Remotas Têm mostrado Isso Para os Educadores E a cada dia Vemos o quanto A criança Aprende Em inúmeras Formas E Eu gostaria De agradecer E de desejar Que a cada dia Nós tenhamos Formações Porque é isso Que precisamos De qualidade No ensino De diálogo De reflexão E de interação Entre o nosso grupo Que é tão grande E que Torna A cada dia É a educação De qualidade E é isso Muito obrigada Música Tchau 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 E aí